Olá, boa noite. O governo agora já está no ar. O governo espera finalizar o texto da reforma administrativa ainda esta semana para enviar ao Congresso Nacional. Quem tem as informações ao vivo para a gente é a repórter Daniele Popov. Oi, Dani, boa noite. Oi, Roberto. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a reforma administrativa foi novamente citada pelo presidente Jair Bolsonaro no final da tarde de hoje ao chegar ao Palácio da Alvorada. Mais cedo, ele recebeu para uma reunião aqui no Planalto o ministro da Economia, Paulo Guedes, e disse que eles estão trabalhando juntos num texto para essa proposta que será encaminhada ao Congresso. O presidente disse que deve conhecer, então, esse novo texto da proposta nesta terça-feira. Segundo Bolsonaro, as carreiras típicas de Estado estão fora da reforma. Algumas delas serão sugeridas pelo governo, outras carreiras podem ser sugeridas pelo legislativo. Bolsonaro disse também que espera que essa proposta saia logo do papel. Roberto, eu volto com você. Tá certo, Dani. Obrigado pelas informações. A educação profissional tem atraído cada vez mais estudantes que querem chegar mais rápido ao mercado de trabalho. O governo pretende ampliar essa modalidade de ensino. Com 17 anos de idade, o Anglais sabe bem o que quer da vida. Ele está concluindo o ensino médio integrado ao curso profissionalizante de informática no Instituto Federal de Brasília e quer trabalhar com inteligência artificial, visualização de dados e reconhecimento facial. Além da própria educação de qualidade que as instituições federais, os institutos federais oferecem, a educação profissionalizante nos prepara realmente para o mercado de trabalho. Aqui tem professores que possuem um conhecimento e um contato muito grande com empresas de tecnologia e com isso nós temos o aprendizado de tecnologias voltadas a esse mercado, o mercado regional. O Anglais é um dos mais de 1 milhão e 900 mil alunos da educação profissional no país. O número de matrículas na modalidade aumentou 0,6% em 2019 comparado a 2018. Entre os fatores que contribuíram para este crescimento está o aumento de matrículas na formação subsequente, que é quando o aluno começa a fazer o curso depois que termina o ensino médio. Só nesta modalidade foram mais 68 mil matrículas em 2019, 7,6% a mais que no ano anterior. E a gente fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.